Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos novamente aqui no canal. E olha só, esses dias eu fiz uns vídeos aí como monetizar, como ganhar dinheiros na internet, né? E aí também prometi pra vocês que eu ia trazer um vídeo mostrando alguma forma de você vender fotos pra alguns sites que compram as suas fotos, fotos, né, claro, que são bonitas, bem batidas. Esses sites eles acabam comprando e você acaba ganhando, então, uma grana aí extra, uma grana legal com a venda dessas fotos, tá? Então, se você chegou agora aqui no canal, né, de começo já, de cara aqui, já, e gosta desse assunto de tecnologia, redes sociais, marketing digital, muitas coisas legais aí, também aplicativos, então você já clica aqui no botãozinho vermelho ali do lado e se inscreve, tá? Já se inscreve pra toda semana, toda semana tem vídeo novo aqui no canal, tá? Toda semana, vídeo legal, vídeo bom que você com certeza vai aprender algo. Então já se inscreve, clica aí no botãozinho vermelho e ative as notificações pra ser um dos primeiros a ser lembrado e receber as notificações dos vídeos novos que entram aqui no canal, beleza? Então vamos lá na tela, tá? Hoje eu vou treinar um pouco as leituras aqui, porque eu vou ler, eu fiz aí um estudozinho, coloquei ali no Word, aí cinco sites que pagam pelas fotos de vocês. Ah, observação, os sites não precisam ser profissional, tá? Você não precisa ser um fotógrafo profissional, qualquer pessoa que tiver uma foto linda, que bateu em algum lugar, que achou a foto muito boa, né, e que quiser fazer isso, se profissionalizar nisso e mandar pra esses sites pra eles aprovar e ganhar com isso, é pra qualquer pessoa, tá, pessoal? Deixa claro que não é somente pra fotógrafo, tá? Então vamos pra tela que eu vou mostrar pra você agora, então, quais são esses cinco sites que pagam pelas suas fotos. Bom, pessoal, conforme eu comentei, então, né, coloquei aqui, então, cinco sites pra vender fotos online e ganhar um dinheiro aí, então, né, olha só aqui, ó. Vender fotos online é possível por meio de sites especializados, né, que além de monetizarem as imagens, também funcionam como recurso de divulgação e trabalho do fotógrafo. Bom, eu frisei já antes, não comecei a ser exatamente fotógrafo, né, claro que fotógrafo tem suas câmeras, né, mais apropriadas pra isso, mas qualquer pessoa que tem uma, hoje em dia um celular muito bom aí, vai tá conseguindo fazer ótimas fotos também, tá? Então aqui, ó, banco de dados como o Adobe ou o Short Stock, permite, né, a venda e compra de imagens. Ao ter uma foto comprada, você recebe uma porcentagem do valor, Royalties, né? O processo funciona da seguinte forma, né, cada compra, o cliente adquire uma licença para baixar e utilizar a foto. Toda vez que isso acontece, você recebe uma porcentagem, um porcentual aí, né, é possível ainda aumentar as suas vendas, as suas vendas comercializando uma imagem em diferentes sites, outras vantagens que as pessoas, em qualquer parte do mundo, né, também podem adquirir seu material, esses sites funcionam em diversos países. Então, se você é um profissional aí, né, e está começando no ramo de fotografia, essa pode ser uma boa oportunidade. Aqui, claro, né, pessoal, a gente é frizz aí, né, um ótimo profissional, né, pode construir seu portfólio aí, mas como eu já falei, uma boa câmera aí de celular também faz muitas fotos lindas, tá? Ao enviar a foto, o material passa por uma análise, tá? Então saiba aqui agora como que funciona, ó. Enviar as fotos, né, o material passar por uma análise, que pode ser rejeitado. Isso não significa que todos os sites rejeitam a mesma foto. É por isso que eu já estou indicando cinco sites aqui, porque se um deles rejeitar a tua foto, você tem mais quatro opções. Para submeter o material, é necessário preencher o cadastro, confirmar seu e-mail. Isso é normal em todo site, quando você faz um cadastro, deve confirmar o teu e-mail, né. Em geral, o site exige uma idade mínima de 18 anos e o pagamento, são duas informações interessantes, você tem que ter 18 anos e o pagamento é feito por PayPal. Então, se você não tem uma conta PayPal e você for criar, querer trabalhar com isso, já cria uma conta ali no PayPal. É liberado após atingir um limite mínimo para saque em várias, varia conforme o site. Normal, né, isso é normal. Vários sites hoje que trabalham com monetização, eles só pagam, normalmente, quando chega a 100 dólares, eles já fazem a transferência para a tua conta bancária, né, no caso aqui eles mandam para a conta PayPal, né. Então tá, vamos lá então, vamos aos cinco sites que pagam pelas suas fotos. Então, primeiro aqui, pessoal, o Adobe Stock. É um dos maiores e famosos sites aqui, então, aqui já diz, né, tem um acervo de 100 milhões de fotos. A plataforma oferece comissão de 33% por cada foto vendida, tá. Um dos atrativos que os fotógrafos do site upload pelos próprios aplicativos deles da família Adobe, né. Então tem aqui, ó, o nome de cada um deles. Lembrando, pessoal, eu vou deixar na descrição do vídeo os sites para vocês, tá. Eu vou deixar o site na descrição do vídeo, então, você vai lá na descrição do vídeo e vai ter lá o site para você clicar e conhecer lá, criar a tua conta lá, se você tiver interesse e começar a usar, tá. Depois, depois mais, pessoal, assim que eu mostrar todos os cinco, eu vou mostrar para você como que faz lá no site para você cadastrar mais ou menos como funciona ali a venda das fotos. Então, deixei, já tem o site aqui. Esse é o primeiro. Então vamos para o segundo aqui, que é esse aqui, ó, o Alame. O Alame, o Alame adiciona aqui, todas dizem isso aqui, tá. Tá em 173 países, o pagamento de ROIDs e fotógrafos chega a 50% para as fotos exclusivas, além de auto-comissões. É outro diferencial que os estudantes com o maior, fica com o maior valor das vendas, né, nos primeiros anos de parceria, ou seja, fica com uma grana boa aqui nesse site aqui, tá. Então eu vou estar deixando aqui também o site deles aí, para vocês acessar. Então vamos aqui para o terceiro, tá. É 123RF. É uma agência, né, então eles pagam aqui de 30% a 60%, dependendo da quantidade de fotos compradas. O blog é um blog, né, ainda conta com dicas, tutoriais e tratamento de imagens. Então bem legal, eles têm um diferencial aí um pouco diferente dos outros aqui, né. Tá. Beleza. Pessoal, aqui eu percebi que o Alame está com outro nome talvez aqui, mas eu vou verificar para colocar na descrição do vídeo para vocês, fiquem tranquilos. Até deixa eu já arrumar aqui agora, olha só. Vamos arrumar agora aqui, ó. Vamos ver aqui o nome, se confere aí, porque eu vi que estava, olha aqui, ó. É, mas é isso aí mesmo, eu acho. Alane.com Eu não sei por que ficou aquele nome lá, mas não tem problema. Já vamos arrumar. Já vamos arrumar aqui então, né. Agora o pessoal ficou certinho, olha aí. Tá, eu vou depois deixar na descrição de vocês. Então vamos lá, depois do 123 aqui RF, então o quarto pessoal, CanStockFoto. O CanStockFoto também é uma agência, 85 mil colaboradores, respondem até 24 horas. Total, vamos aqui, a parte importante, né. As imagens se passam por uma análise, né, seja aprovada, vai para uma análise nesse site aqui. É possível ganhar até 50% de royalties no site, então pode ganhar aí, é, o pagamento, né, já normal, vai via PayPal, como já havia dito lá no início. O saldo da conta do usuário atingir 50 dólares. Ah, então aqui até, com 50 dólares aí já, eles já estão pagando. E caso indique outro fotógrafo, ou outra pessoa, você ganha 5 dólares a cada 50 fotos que ele vender. Aí que legal. Então esse é um outro site bem bacana também, tá pessoal, vale a pena conferir. Na verdade todos vale a pena conferir, tá. Se você quiser ganhar uma verba aí com a venda das imagens, vale a pena. Vamos lá, tá aqui o site, vamos para o quinto então. Quinto último e bastante conhecido, é o Shooter Stock. O mais tradicional é o site de venda e compra, né, de fotos. Cada imagem pode ter um rendimento que varia de 20% a 30% de comissão. Em relação aos outros sites. Esse é o mais exigente de todos para aprovação, tá. É preciso enviar 10 fotos para análise. Com acordo, de acordo com o serviço. Nos últimos 15 anos o site repassou 1 bilhão de dólares à comunidade de colaboradores. Olha aí pessoal, que legal. Que legal. Tá, então. O site também está aqui, ó. Vou estar deixando na descrição. Tá aqui, ó. Vou estar deixando na descrição. Todos esses sites eu vou estar deixando na descrição do vídeo. Lembrando que lá na descrição do vídeo também tem um curso de criação e edição de vídeos para as redes sociais e YouTube. Tá. E um programa gerador de copy se você gosta. Algum desses. Lá na descrição também tem. Vale a pena você conferir lá e adquira se você tiver interesse de fazer o curso. Tá bom? Então. Olha só pessoal. Deixa eu mostrar aqui. Então eu vou pegar um aqui. Vou pegar o primeiro lá já. Vou mostrar para você então como é que você vai fazer, tá. Vamos pegar aqui esse primeiro aqui, ó. Vamos colocar lá. Só para mostrar para vocês que o vídeo também não fica muito comprido. Como é que você vai fazer? Vai ser só o site aí na tua tela. Aqui já, pessoal, já tem um número de contato, ó. Se tiver o Chrome ele vai traduzir já automático. Aqui ó. Vendas. E você vai clicar aqui em vender, ó pessoal. Normalmente os outros sites vão ter aqui a opção de criar o cadastro, se cadastrar, tal. Vai ter todos os outros. Não vou passar um por um, senão o vídeo fica muito longo. Mas você vai clicar aqui em vender, no caso neste. E nos demais você vai clicar, vai criar um cadastro. É em inglês, tá. Mas como eu já falei, então se tu tem o Chrome ele traduz. Ó aqui, vou incluir o meu ID. Ou entrar, né. Então clica em entrar aí, né. Para te criar uma conta. Vai criar uma conta. Depois, como eu já falei, vai validar essa tua conta no teu e-mail. Aqui ó, ele vai pedir para te criar tua conta. E aí pessoal, depois lá dentro você já vai estar vendo lá a opção de enviar, né. Vai ter a opção de enviar, fazer o upload de fotos para você começar a mandar para análise, tá. Lembrando que elas vão para análise. Então beleza, né pessoal. Queria mostrar aqui então uns 5 sites que pagam pelas suas fotos. Beleza pessoal, o que que achou aí do vídeo? Espero que você tenha gostado. Espero que você acesse, goste. E isso também, se você conseguir aí fazer, faça o teu cadastro, né. Envie as fotos. Espero que tenha até ajudado também com isso. Que você também consiga talvez receber alguma grana. Se você já trabalha nessa área. Talvez é bem importante para você, tá. Lembrando então, reforçando o que eu já falei antes. Se você tiver interesse em fazer um curso de edição e criação de vídeos para as redes sociais e YouTube, tá. Ali na descrição do vídeo, além dos links do site, eu vou estar deixando também para vocês um link deste curso, tá. Então se você tiver interesse, acessa lá. Tem uma página de vendas lá. Clica, vê tudo que vai ter lá. Se você tiver interesse, daí adquira, tá bom. Sem compromisso nenhum. E também se você tem dificuldade de criar títulos para os teus vídeos, para os teus textos, nas redes sociais e tudo mais. Tem lá um programa gerador de copy, tá. Gerador de copy. Bem baratinho lá, acessível demais. Clica lá, veja. Também tem a página lá para você ver o que você vai ter, como é que ele funciona. Clica lá, vale a pena, tá bom. Então pessoal, fico por aqui. Valeu pelo vídeo. Espero que você tenha gostado, que eu fiz de coração, tá. E eu aguardo você já como inscrito no próximo vídeo. Olha só pessoal, separei, deixei também mais dois vídeos aqui do lado. E aí do outro lado tem o botão de se inscrever. Se ainda não clicou, clica ali, não custa nada, um segundo, já tá pronto aí. Já clicou, pronto, já tá escrito e vai estar participando de todos os vídeos que eu estar lançando toda semana, tá. Deixei também os vídeos no card, tá. Sempre deixo alguns vídeos aí no card, para vocês acessar, ver também os vídeos. Se você acabou não vendo, quiser, volta o vídeo, vai lá, veja lá. Porque ali no topo eu deixo, em cima, deixo sempre uns cards, alguns vídeos bem legais que eu seleciono para vocês, talvez, que vocês tenham interesse, tá. Principalmente os vídeos de como monetizar e ganhar dinheiro aí, talvez, com a internet, tá bom. Então deixei lá para você assistir. Se você não encontrar aí, talvez, desce um pouco abaixo. Aqui no meu canal tem vários vídeos legais também e você vai encontrar os vídeos que você tem interesse. Beleza pessoal? Então até o próximo vídeo. Tchau, tchau.